O programa a seguir é livre para todos os públicos. Eu tive uma ideia muito legal para o nosso dia, Rafael. O qual ideia você teve? Não, eu quero pipoca também. Dá um pouquinho, dá um pouquinho. Não, 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 não tem pipoca aqui não, não tem pipoca aqui não. Ah, eu queria um pouquinho de pipoca. Aqui, também pra você. Aqui, ó, eu também sei dançar. Você acha que só você sabe dançar? Eu também sei. Ah, não, eu sei dançar, eu sei dançar. Vamos ver quem vai dançar melhor. Um, dois, três e... Essa daí, você teve que treinar essa daí, eu não sei ainda não. Essa daqui eu treinei, essa daqui eu treinei. Oi. Não, mas eu tenho aqui, hoje eu tenho um cronograma, um cronograma. O que vai ser feito hoje? Hoje eu quero andar de motinha. Motinho? É, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Ah, deixa eu dar uma olhada. Duas motinhas, novinha em folha. Tem duas motinhas aqui, eu vou sair andando e... Não vai. E aí? Ah, já sei, já sei. Não, não, não. Eu já sei, eu já sei. Esses galões aí, está vazio, guarda ali, guarda ali, está vazio. Ah, está vazio? Qual que tem que... E agora? Vem aqui. Eu fiquei sabendo que o senhor Július aqui, o Július, está vendendo combustível. Ele está vendendo combustível. É verdade. E ele quer um minério secreto em troca? Aham, e não. Ele também vende spray. Dá para pintar a nossa motinha. Que legal. Então vamos atrás de minério secreto. Vamos, vamos, vamos. Eu tenho duas picaretas aqui. Dá para ir lá naquela mineração. Você lembra de é ainda? Lembra de é, sim. Então vamos lá agora. Ih, cadê minha picareta? Me dá uma picareta. É, não tinha ali no baú? Achei que você tinha pegado já. Deixa eu dar uma olhada direita. Ah, sim, eu peguei ela. Vamos lá então pegar minério secreto? Vamos, é para cá. Ah, tem esse... Ah, eu não tenho carrinho que anda muito rápido assim. Ih, tchau. Tem outros ali na rua. Vai lá pegar eles. Ah, eu vou pegar emprestado aqui do senhor construtor. Acho que ele não vai ligar. É, ele não vai ligar mesmo não. Cadê você? Você sumiu. Ah, o meu carrinho acabou o combustível. Ih, vai ter que empurrar. Ele acabou o combustível, você acredita? Olha a nossa mineração. Ah, Rafael. Vai descendo aí que eu já estou indo. Tá, eu vou descendo porque olha o tanto de minério secreto lá no fundo. É eles que eu quero. Ui, eu vou descer. É eles que você quer? É, mas eu vou descer com muita calma porque aqui é um lugar muito fundo. Ah, Lopers, desce com muito cuidado. Estou descendo, estou descendo. Me ajuda aqui. Ai, 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 ai. Eu estou descendo aqui. Nossa, aqui é muito perigoso porque é muito fundo. É, mas a minha picareta é muito ruim também. Você não vai acreditar. O que você fez? A minha picareta não minera. Não tem problema. Vem cá porque eu peguei a picareta certa e eu vou te ajudar. Olha só quantos minérios raros. Nossa, essa picareta é automática. Você não precisa nem fazer força. Olha isso. Nossa, tem muito, tem muito. Eu vou pegar tudo, tudo, tudo. Pega todos, pega todos. Você tem noção que com isso vai dar para pintar todas as motos de todas as cores possíveis? Do mundo ainda, do mundo. Tá bom, tá bom assim. Eu acho que não poderíamos ter pegado tanto minério. Ah, e agora? A gente quebrou as escadas. Como vamos voltar? Ah, eu tenho uma aqui. Eu vou quebrar aqui. Assim dá, assim dá. Ai, muito bem. Muito bem, vamos subir então. Nossa. E eu quero fazer mais uma coisinha. Olha só. O que? O que? Não, não, não. Ah, eu vou embora, eu vou embora. Não fui eu, hein? Não pode, eu não vou. Mas deixa aí para alguém pegar então. Eu vou correr daqui. Olha quantos minérios secretos eu tenho. Ah, eu vou sair correndo também. Olha isso, olha isso. Eu tenho muito também. Vem, 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 vem. Eu tenho quase 100. Quase 100? Eu tenho quase 200. Porque você quebrou inteiro lá tudo. Nossa, quase 200. Ah, aqui é perigoso. Ai, 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 eu estou sem carro, eu estou sem carro. Ainda bem que eu peguei o carro do senhor construtor ali. Mas eu já tenho que devolver, eu te espero em casa. Tá bom, eu estou chegando, eu vou andando, eu vou suar, eu vou suar demais, eu vou chegar todo suado. Senhor construtor, muito obrigado por emprestar o poçante. Agora eu vou esperar o Rafael, cadê? Cadê ele? Ah, ele está aqui já. Lopper, Lopper, cheguei, cheguei, cheguei. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vamos falar com o Tchulhos. Eu vou comprar muito galão de combustível. Eu vou comprar também, eu vou comprar uns 5, será que está bom? Ah, eu acho que está bom, hein? Eu vou comprar 3. Ó, 4 e agora eu vou comprar uns 5. Pronto, vem aqui na motinha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, abastecer a motinha. Eu não vejo a hora de andar de motinha. Cadê o motor dela? Aqui, ó, é bem aqui no meio, ó. Eita, você está forte, hein? Ah, eu peguei ela, eu peguei ela, eu peguei ela. Aqui, ó, bem no cantinho aqui, ó. Não, não é. Ah, é onde será que deve ser? É aqui, é aqui, ó, na parte de trás, ó. Está vendo aqui? Você está cego? Olha aqui atrás, ó, o motorzinho. Ah, é! É aqui mesmo. Aê, eu entrei na minha moto. Aqui. Aqui, estou colocando um, vou colocar o outro agora. Pronto, será que está cheio? Não. O tanque dela é ruim, aguenta muita gasolina. É, o tanque dela é muito grande. Eu vou colocar três galões. Agora encheu. Não, agora não encheu, não. Agora encheu, agora encheu. Ah, aí, aí. Está funcionando. Eu coloquei três galões e encheu. Ela é muito rápida, me espera. Nossa, ela rampa. Vem aqui, tem uma rampa super radical aqui na frente. Não, 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 olha isso, ela rampa todos os blocos. Ah, isso é muito bom. Cadê, cadê? Olha. Olha, olha, olha lá, olha lá. Posso por cima da grama. Nossa, mas cuidado, não pode passar assim não, senão a vizinhança vai brigar. É, porque a gente vai deixar a marca de pneu no chão, né? É, isso é feio. Vem aqui, vamos apostar uma corrida, vem no fim da rua. Tá, vou chegar no fim da rua, estou chegando, estou chegando. Nossa, eu gostei muito. Eu vou abastecer. Você está depois da rampa? Estou depois da rampa, lá no fim da rua, te esperando para uma corrida. Tá bom, tá bom, estou chegando. Rampei, aí que legal, é muito legal isso. Eu vou abastecer minha motinha todos os dias agora, para andar todo dia. Eu também, eu também. Eu vou abastecer ela todos os dias e deixa eu dar o contorno. E no três, hein? Um, dois, três já. Você foi na frente. Ah, não, não, não. Corta caminho. Corta caminho. Ai, 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 vou pegar a velocidade, vou pegar a velocidade. Nossa, é muito rápido, é muito rápido. É muito rápido mesmo. Tem que dar uma volta na casa, tem que dar uma volta na casa. Opa, você falou depois. Ah, não, volta aqui, eu vou pegar um atalho. Entra na garagem, porque eu acabei de ver um problema. Acabei de ver um problema, porque como que estamos apostando em uma corrida se você não tem um time? Então, eu acho que você pode pintar a sua moto, aí você vai ser o time da cor da sua moto. Mas aqui, eu estava pensando em pintar de azul e de azul. Hum, ó, o Sr. Julius vende alguns sprays para pintura. Ah, eu vou querer a minha amarela. Vou pintar a minha motinha de amarelo. Eu vou pintar, então, de vermelho. Aqui, ó. Primeiro tem que chacoalhar antes de pintar aqui, ó. E... Ó... Ó... Agora sim. Eu vou guardar aqui, ó. Guarda no baú, porque podemos usar outras vezes. Espera, espera, eu vou abastecer minha motinha mais um pouquinho. É, eu vou comprar mais um galão de combustível, então. Para não ter nenhum problema na hora da corrida. É, eu também. Então, vem aqui. Compra mais um galãozinho. E... O seu tanque já está cheio? O meu está lotado. Nossa, eu vou lotar o meu agora. Pronto. Ah, você está muito forte. Eu também consigo pegar a minha motinha aqui. Ah, que legal. Mas... Nossa, você está muito forte. É que ela é muito... Ela é levinha, então. Olha aqui, olha aqui. Eu estou muito ansioso. Ah, ela é uma motocicletezinha. Eu quero... Eu também quero dar uma corrida. Vamos lá do fim da rua, então. Corrida durante a noite. Ó, a competição vai ser assim. Vamos até a casa dos minérios secretos, dar a volta e voltar. E quem cruzar a rua aqui primeiro, ganha. Ganha. Um, dois, três e já. Não, você foi na frente. Estou indo, estou indo. Já, já, já. Cortando caminho ainda. Que feio. Uhul. Eu vou ganhar. Vai passar. Ah, não, 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 não. Sim. Não, eu trobei. Eu trobei. Vem por aqui, por aqui. Aqui. Vem, vem, vem. Eu vou ganhar, eu vou ganhar. Não vai não, não vai não. Nossa, você está na minha cola. Não, eu estou muito pertinho de você. Não, não, você está na minha cola. Ah, vai acabar a gasolina. Consegui o voo. Ah, eu bati no cone. Aí. Ficou para trás. Eu bati no cone. Ei, nem chegou na curva ainda. Acabou, acabou a gasolina da minha moto. Eu cheguei, eu cheguei. Aí. Nossa, essa corrida foi muito legal. Vamos voltar para casa agora. Uhul. Ó, cadê? Vem aqui, vem aqui. O que? Estou andando. E vou chegar e estacionar, porque já está ficando de noite, hein. Oh, 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 oh. Obstáculo, obstáculos. Obstáculos. Vou chegar e já vou estacionar lá dentro. Acabou a gasolina. Aqui. Sério? Não, não acabou a gasolina, mas eu acho que o motor deu... Eu acho que aconteceu alguma coisa no motor. Hoje foi muito legal a nossa aventura. Foi muito legal. Então agora eu vou dormir e amanhã de manhã nós andamos mais. Então tá bom. Tchau, Lopers. Tchau, Rafael. Até amanhã. Nossa, hoje foi muito legal. Agora eu vou descansar aqui no sofá mesmo. Ai, ai. E bom, pessoal. Essa foi a aventura de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá vendo esse botãozão vermelho aqui abaixo? É escrito inscreva-se. Clica nele e se inscreva aqui no canal. Ativa o sininho das notificações. E também não esqueça de deixar o seu joinha. E eu vejo vocês na nossa próxima aventura. Então, tchau. A weasel, a penny for a spool, a thread, a tuppence for a needle. That's the way the money goes. Up goes the weasel.